A gente nunca sabe qual o dia mais marcante até vivê-lo e guardá-lo Não perder nenhum instante, pois tem coisa que é tão rara Que o melhor é esconder, guardar pra si A gente se constrói e nem percebe a importância do que foi absorvido No início, na infância, quando tudo era tão leve Que o imaginário ideal era sorrir Mas a gente cresce, o roteiro desobedece Como seguir sem saber qual é o fim E a vida segue, contorna e fica mais leve Tem erro que corrige o que é ruim E eu quis assim Recomeços E retratos E as lembranças De um tempo em que eu não precisava saber Que a vida não é doce E as respostas só existem porque o relógio insiste em correr E atrevo com os meus erros Já não sei ainda quanto terei que errar E sorrio pros desejos E eu rezo pra saber onde quero chegar Mas a gente cresce Mas a gente cresce, o roteiro desobedece Como seguir sem saber qual é o fim E a vida segue, contorna e fica mais leve Tem erro que corrige o que é ruim E eu quis assim Recomeços E retratos E as lembranças De um tempo em que eu não precisava saber Que a vida não é doce E as respostas Só existem porque o relógio insiste em correr E aprendo com os meus erros Já não sei ainda quanto terei que errar E sorrio pros desejos E eu rezo pra saber Onde quero chegar